O maior erro de Harry Potter é de como a varinha das varinhas do Dumbledore realmente funciona. Ué, mas fica com a varinha o último que passar a mão nela, qual que é o erro? O erro é que ela ainda devia pertencer ao Gregorovitch, já que o Grindelwald ele não desarmou ele, ele só roubou a varinha durante a noite. Pera, mas como que a varinha acabou com o Harry? Depois disso ela foi do Grindelwald pro Dumbledore quando eles duelaram e o Voldemort aproveitou que o Dumbledore já tinha partido pra poder roubar a varinha pra ele. Isso, tanto que ele se livrou do Snape porque o Snape é que tinha acabado com o Dumbledore. Exato, só que foi o Malfoy que desarmou o professor, então a posse seria dele, só que o Harry Potter desarmou o Malfoy na mansão dele próprio lá no sétimo filme, então passa pra ele a posse da varinha. Sim, mas onde que tá o erro na história? O erro tá justamente na varinha ser do Harry, porque já que o Gregorovitch nunca foi desarmado, abre brecha pra qualquer um poder passar a mão na varinha dos outros e tomar posse simplesmente. Só que ignorando todo esse erro, qual que seria o motivo então pra história ter funcionado bonitinho? Tudo que salva é aquela frase meio boba de a varinha que escolhe o feiticeiro, então acaba dando pra justificar tudo de uma maneira muito idiota. É, então chega a ser até difícil dizer quem que é o verdadeiro dono ou dona da minha varinha.